Salve nação corintiana! Sejam bem-vindos ao canal Fiquem com mais uma notícia em primeira mão sobre as movimentações do Corinthians. Uma negociação que está agitando o mundo da bola. Fiquem ligados, porque trago para vocês os detalhes exclusivos sobre a possível saída de um jogador importante do Corinthians. Essa é uma notícia que vai mexer com o coração da torcida alvinegra. Luxemburgo não está nada satisfeito com essa situação. O interesse de um clube inglês em contratar um dos pontas mais velozes do timão está ganhando força. Estamos falando de Gustavo Mosquito, um jogador que tem sido peça-chave no esquema tático corintiano. O técnico Vanderlei Luxemburgo está fazendo de tudo para barrar sua saída. O Corinthians, por sua vez, está se segurando, adiando investimentos até a abertura da janela de transferências. Além disso, o clube espera contar com o retorno de alguns nomes importantes, como o próprio Gustavo Mosquito, que está se recuperando de uma lesão e deve voltar aos gramados em breve. O Mosquito tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, e Luxemburgo o vê como uma peça-chave no time. Ele é um jogador importante, ocupando uma posição carente no elenco do Corinthians. Com sua volta iminente, espera-se que ele seja muito utilizado pelo técnico. No entanto, há um problema. Segundo informações do portal Itatiaia, o Norwich City, da Inglaterra, está interessado em contratar o jovem atacante. A situação facilita para os ingleses, uma vez que Mosquito poderia assinar um pré-contrato a partir de julho e se juntar ao time de graça no final do ano, quando a temporada europeia ainda estará em andamento. Vale lembrar que Mosquito ficou afastado dos gramados por sete meses devido a uma lesão ligamentar. Com seu contrato com o Corinthians chegando ao fim no final deste ano, ele teria a possibilidade de assinar um pré-contrato com o Norwich City já no próximo mês. No entanto, a diretoria corintiana afirma desconhecer o interesse do clube inglês. E aí, torcida alvinegra, o que vocês acham dessa possível saída de Gustavo Mosquito? Será que Luxemburgo conseguirá segurar esse jogador tão importante? Fiquem ligados nas próximas notícias, porque traremos todas as atualizações desse caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com a galera. E até o próximo vídeo!